e realmente eu não sei porque ninguém tá falando nisso eu tô vendo vários vídeos youtuber famosos e não fala porque você tem que pensar você tem que ter uma coisa antes de comprar um Playstation 5 Pro ela tem que ter o dinheiro tá caro para caramba muito caro mas ninguém tá falando cara o que você precisa ter é um baita videogame é um super videogame sim é pro nome de a já diz pro normal é que nem um iPhone normal e iPhone Pro tem diferença sim é muito mais top que é o caso do Playstation 5 Pro é muito mais top não vou entrar em detalhe técnico já tem um monte de vídeo aí explicando tempera própria é o e3 aprimorar tem inteligência artificial é bruto é bruto mas o que ninguém tá falando para você ter todo esse poder para você ver na sua tela de TV todo esse poder se tem que ter uma TV OLED é obrigatório você tem uma TV OLED com taxa de atualização de 120 a 144 tem que ter uma super TV e uma super TV dessa é 7 8 10 20 30 40 50 mil é muito caro e eu sei eu que eu nem vou comprar porque minha TV nem nem minha TV não é o LED minha TV é aquela Nano LED que é um pouco melhor que o LCD e mesmo assim eu não vou comprar que eu sei que eu vou aproveitar toda a potencial do videogame o amigo meu aqui de Londrina ele tem uma loja de videogame ele comprou Playstation 5 Pro e ligou na TV de LCD depois a gente comparou com a outra TV ligar no Playstation 5 normal pessoal não não sério 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 pode acredita no que eu tô falando não tem diferença nenhuma tanto que ele pediu uma TV como eu dou uma TV OLED então pensa você tem que ter uma TV OLED uma super TV OLED para ver toda a capacidade do videogame se não fica teu Playstation 5 normal junta dinheirinho compra uma TV OLED e mais para frente o videogame vai baixar vai aparecer uns usado aí você compra e monta seu kit que você comprar agora e tem uma TV LCD tem uma TV de Nano LED esquece esquece você não vai ver o potencial do videogame que é um baita videogame sim pena que tá caro né Obrigado por ter assistido o vídeo agora é que o próximo vídeo falo valeu